Não dá pra esconder o que eu sigo com você Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Você é do ICMS, a bateria é do S E pelo mesmo que eu tenho, a gente não dá Mas você é de nosso valor, só é o Leão que vai jogar Só sei que eu vim aqui pra te apoiar Leão, leão, vitória, meu amor Vitória, meu amor Leão, leão, vitória, meu amor Vitória, meu amor Leão, leão